Hoje eu vou te mostrar a forma mais simples e rápida de transferir seus contatos para outro celular. Seja ele iPhone, Android, Android para iPhone, iPhone para iPhone, Android para Android e vem comigo. Fala meu mano e minha maninha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton Rocha e como a dica de hoje é bem rapidinha, deixa eu convidar você a se inscrever nesse canal, pois aqui toda semana são 3 vídeos com muita dica legal aí pra você, tanto para o seu iPhone quanto para o seu Android. Por isso a sua inscrição é muito importante para não perder nada. Feito isso, vamos para o vídeo. Então vamos lá, eu vou dar exemplo aqui pra vocês, transferindo meus contatos do iPhone para o Android. Mas como eu falei, você consegue fazer esse procedimento em qualquer sistema operacional, beleza? Inclusive pelo computador você também consegue, beleza? É bem simples. E para isso você vem até a sua Play Store ou a sua App Store e vai baixar esse aplicativo que eu vou deixar o link na descrição para facilitar também, tanto para o iPhone quanto para o Android, beleza? Chamado transferência de contatos. E assim que você abre, ele te mostra essas opções aqui, bem simples galera. Aqui em cima tem transferir contatos, receba contatos, desbloquear ilimitado, né? Que é a versão paga. E aqui caso você tenha comprado, você pode restaurar a versão paga, beleza? Mas a opção que a gente quer é gratuita, que é a transferir contatos, né? Então, olha só, vou mostrar pra vocês aqui, eu vou puxar aqui o iPhone para ficar mais próximo. E olha só como é simples. Aqui tem a opção de transferir e receber, certo? Você pode clicar aqui em transferir contatos, próximo e aqui já vai aparecer todos os seus contatos da sua agenda, beleza? E agora no outro celular você vai clicar em receber contatos ou receba contatos. E olha só, observe que vai abrir um campo para você digitar um número. Por quê? Assim que você selecionar os contatos que você quer, aqui ó, eu selecionei um contato, vou clicar em próximo e olha só, enviar via aplicativo, enviar via e-mail. Se você clicar aqui em enviar via aplicativo, galera, além de vir para o outro celular, já vai ficar salvo na sua agenda com o nome, tudo certinho ali, na posição correta, em ordem alfabética. Isso aqui é bem legal, você não precisa ter o trabalho de estar digitando o nome ali e salvando aquele contato. É bem legal, olha só, você pode clicar aqui em enviar aplicativo, mandar e ele vai gerar esse código de seis dígitos, beleza? E você só precisa digitar aqui, galera. Vamos clicar. E agora clica em receber. Ó, um contato foi recebido com sucesso. Você clica em está bem e agora você pode ver aqui na sua agenda se está aquele número realmente. Vamos clicar aqui na agenda e observe que já aparece aqui a teste 3, beleza? Bem simples e rápido vocês conseguem fazer esse procedimento e vocês podem ver que já fica ali em ordem alfabética certinho. Você não precisa digitar nome como eu falei. Olha só, clicando aqui já aparece o contato bem legal aqui, tudo certinho. Galera, esse aplicativo é muito bacana, vale muito a pena estar disponível nas duas plataformas, isso que é bem legal, beleza? E agora eu tenho certeza que aquele medo de perder seus contatos ou aquele estresse de estar salvando um por um vai acabar com esse aplicativo, beleza, meu mano e minha maninha? E essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado. Se você gostou, já cola o dedo no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo se você conseguiu transferir todos os seus contatos para outro celular. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu e até o próximo vídeo.